E aí, então, o que que já saiu de lucro aqui pra nós aqui? As coisas só subindo aqui. O ASS, ó, lembra que nós falamos isso aqui no vídeo anterior? Então, ó, já vendeu. Toliçou, ó, iiiiih, mas ó aqui, ó, 36, beleza? 25 já vendemos aqui e aqui 36, um lucro já abateu ao outro. Esse aqui, show de bola, tá? E aí, vem te argumento já, vamos falar disso daqui. Ó, Austin, dá uma olhada nesse item aqui, ó, vendendo 1.400 no mínimo, tá? 1.400 aqui, fácil, fácil, fácil. Podemos fazer um filtro aqui pra ver se a gente consegue encontrar aqui, ó, mais alguns, tá? 1.500 tem alguns. Ih, só tem um, hein? Meu Deus, será que o prognóstico é bom? 1.600, opa, 1.500, ó, 1.600, ó, uh, vamos ver se a gente consegue vencer. Lance nele, tá bom, tá? Vamos ver se a gente consegue vencer, legal? 7.000. Pessoal, dá like aí, tá? Não vai esquecer não, já não vou lembrar mais, tá? Opa, já dá aquele like. Vamos ver, subir? Sobe like, show de bola, hein? Valeu, valeu mesmo. Deus abençoe a todos que estão dando like aí. Ó, capacidade aqui, ó, já estourou, né? Vamos ver então o que nós demos lance lá. Ó, 1.200. Pra 1.500 é um lucro que tá entrando. Mas o ideal é pegar abaixo de 800 ali pra vocês terem um lucro maior, tá? Bom, a gente já entra lá que já vendeu mais alguma coisa. Olha só, tá? Deixa eu zerar aqui, ó, o que não vendeu, beleza. O que não ganhou, né? Não lance, ó. Ó, 650. Tô vencendo o Thiago Mendes, no mínimo, 600. Não mais que isso. Já explico a vocês por que que eu tô pegando isso aqui. 650. Torreira também tá baratinho. Ó, 650, Thiago Mendes. E aí vem o William José. Um que tá saindo demais. 700 coins. Vende a 800. Se eu vender a 800, tô ganhando 60 coins, certo? Certo. Mas por que eu vou segurar? Você estava me pedindo pra jogar, hein? Já jogamos, hein? Ó. É, o William José tem muito no mercado. É uma carta 8.2. Eu tô achando. Isso é um pensamento meu, tá, pessoal? Eu tô achando. Se vocês quiserem fazer um teste, pegam 5 aí, 6. O que que é 700 coins, né? Peguem no mínimo. Eu tô na plataforma Xbox One. Tenta verificar na sua plataforma como é que vai tá aí na sua plataforma, tá? Xbox One saindo demais, demais esse item. Eu tô achando que até quinta-feira tenha alguma utilidade esse item aqui. Pode bater aí 1.500, 2.000, 2.000 e pouco ali. Em algum DME, não sei. Eu sei que tá saindo demais. E aí tem que zerar aqui um pouco, é, nosso mercado de transferências ali. Então, é, só com DMEs ali pra poder zerar, né? E o pessoal comprar ali e fazer seus times guardar, enfim. É, uma carta que é interessante. Por quê? Se nós comprarmos, ou vencermos, melhor dizendo, no lance 700, eu já consigo dispensar no mercado. Se até quinta, não aumentar essa carta, por algum motivo, dispensar por 800 coins. E 800 coins eu consigo vender. Eu vou dar uma filtrada aqui. Vamos dar um filtro aqui rápido. Antes de mais nada, vamos ver o Austin, se nós temos mais alguma opção aqui. Não tem, ó. 1.500, 1.600 vende, tá? Opa, será que vão vencer esses aqui? Estão vindo, hein? Estão vindo, ó lá, ó. Tá? Vamos esperar, vamos esperar. Aqui, no Snipe, dá pra comprar vários também, tá? Tem mais algumas cartas plus que eu posso mostrar? Vamos no William José aqui. Aqui, ó, pronto. Vamos ver aqui, ó. Falei 800 pra vender, né? Ó, não tem, tá vendo? Então, a gente consegue vender. Se nós vencermos ali por 700 no lance, eu já consigo dispensar por 800. Se eu não quiser mais fazer nada com elas, tá? A noite, durante a madrugada, podem ver que eu tô gravando aqui, 9h41, tá? Eita, tá atualizando o que ali? Ah, um jogo ali. Bom, é... A noite, durante a madrugada ali, eu posso até lançar um pouquinho mais caro e ver se vende, tá? Isso pra dispensar. Mas eu vou dar uma segurada em algumas que eu tô vencendo até quinta-feira por ali. E tentar dispensar ela no mercado vendendo até mais que o dobro. Pra tentar angariar um pouco mais de coins. Isso eu posso fazer com o William José e, principalmente, com o Thiago Mendes, que também tá saindo bem, né? E dá pra gente, ó... Vou pegar nele aqui, ó... Vou entrar nele aqui, tá? Já entramos nele. Eu já vou mostrar pra vocês, ó... Por que o Thiago Mendes? Esse não dá... A opção é vender, tá? Já esse aqui, ó... Eu posso vender por 800. Já ganho nele 110 coins, tá? Dá pra vender por 800. Eu vou até filtrar aqui. Pra vocês verem quanto que tá lá. Vamos ver se é isso mesmo, tá? Thiago Mendes. Então, vamos lá no Thiago Mendes. Vamos lá. Opa! Pra quem tem poucas coins, é bom isso aqui, viu, pessoal? Ó, Thiago Mendes. Vamos ver 800. Vamos ver se tem algumas ali. Ó, só tem duas. Então, vende. Tá? 800 já vende. Dispensa no mercado. 110 entrando na sua conta. Isso vencendo por 650. Não mais que isso, tá? E lance tem demais, pessoal. Ó, só olhar aqui, ó. Só passar aqui, ó. Ó, já tem um que eu tô nele. Vamos ver se eu tenho. Ó, já estou nessa. E aí tem mais. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver se tem mais aqui. Eu tô pegando vários aqui. Porque é a mesma coisa. O mesmo raciocínio, ó. Tô nele. Então, eu tenho vários lances aqui, tá? Até uns 30 minutos. Eu tô no lance. Beleza? Então, é... Opa, não vendeu. Legal. Dispensa 800. Contou no lucro, tá? Faço outros trades. Mas isso eu posso fazer. Jogar no cemitério lá. Standby, né? Aquele campo lá. E esperar. Pode ser que ela valorize ali, tá? É uma opção. Vocês podem tentar com outras opções também. Sugiro 8182, tá? Sugiro fazer com essas cartinhas aí. Melhores nacionalidades, né? Melhores ligas, ok? Não vai pegar qualquer carta também. Testem isso aí. Testa com 5, 10. Opa, uma semana deu certo. Vocês podem tentar com outras. Eu vou ensinar vocês depois, num outro vídeo. Mais pra frente aí. Como vocês vão filtrar pra pegar os melhores jogadores daquela semana, tá? Mas isso é um tema pra um próximo vídeo. Legal? Então, vamos seguir. Valeu pra quem mandou mensagem. Valeu aí. Obrigado, viu? Um abraço. Salve. Então, é isso aí, pessoal. Eu tô pegando o Thiago Mendes. Tô naquele... Ó, já vendeu aqui. Vamos ver o que que vendeu, vai. Vamos lá. Só pra gente ver. Ó, Thiago Mendes. Oitocentos, oitocentos e oitocentos. Já vendeu agora, tá? Teste que eu fiz e já tá dando certo. Se eu quiser já dispensar aquelas todas que eu tô comprando, 110 entrando. Então, 110 por carta aqui. Aqui eu já tô com 330 fácil aqui. Fácil mesmo, hein, pessoal? Já vendeu, tá? Mas eu não quero isso. Eu quero segurar até quinta. Vocês já entenderam o raciocínio? Ah, não vendeu? Sexta eu posso revender a tarde aí. Todas, tá? Ou final de semana que vende até um pouquinho mais caro. Vocês sabem disso aí, tá bom? Ó, mais uma aqui, ó. Quatro vendidas, tá? 440. E aí vai. Uma progressão aritmética. Legal? A normal tem o RUD vendendo bem também. 350 comprando. 850 vendendo. Demora uns 15 a 20 minutos. Vende todas, tá? Ah, isso aqui também. Muito bom. Bem procurado. E o time. Ó, pode ver que é o mesmo time. Tá? Mesmo time ali. Então, entre no mesmo time. Entre na liga. Tá valendo muito a pena fazer trade com esses itens. Austin nem precisa falar. É sempre muito bom. Tá? E vale muito a pena vocês tentarem também aí. Aqui perdemos 4. Vamos lá. Zerar aqui. Vamos ver aqui que nós estamos pegando aqui. Estamos pegando. William José vencemos alguns. Sempre tem lance de 700, tá? Vamos ver aqui, ó. 800. Não. Nunca, tá? Vamos ver aqui. Vamos tentar pegar no... No... Com uma perspectiva de lucro. Como eu sempre falo aqui, né? Vamos seguindo aqui, ó. Vamos ver se a gente... Bom, a gente pode filtrar até direto lá. O Thiago aqui a gente pegou já... Ó, aí, ó. Já vencemos mais aqui, ó. Tá? Legal. Show de bola. 1, 8, 1, 8, 2. E aí vai, ó. Tá? Opa, estão tirando aqui. É um vagabundo, hein? Vamos ver se a gente consegue vencer aqui. Porque esse aqui tá bom demais, hein? Vamos ver aqui. O cara tá ligeiro ali também, hein? 600. Ih, olha, mano. Perdi feio esse, hein? Vamos ver o próximo aqui. Vamos ver aqui. O cara... Eita! Ó, perdi aquele. Ah, meu já tá muito em cima, hein, mano? Vamos ver pra cá que tem mais. Olha lá, ó. 700. Vamos dar nele aqui. E aí, 600. O bom é a gente sempre pegar os lanças aqui. Mais pra frente tem bastante, tá? Acho que é meu já. É. E aí vai, ó. Tem mais aqui, ó. Já tô nele ou não? Deixa eu ver. Não. E aí vai, ó. Tem vários lances aqui, ó. Que dá pra gente acompanhar, né? E aí vai. Tá? Ou façam no Compre já lá. Tentar isso na IPAR mesmo. Legal. Outras opções de trade pra vocês aí, ó. Cuidado, hein, pessoal. Sempre testem, tá? Sempre testem. Ó, jogador bom aqui pra trade também. Tava mais ou menos 1.000 coins aqui. Já mostrei pra vocês, né? Olha lá, ó. Já tem bastante agora. 1.000, ó. Mas tudo 1.000, ó. 1.000 acabou de sair, né? Praticamente agora, ó. Tá? Lance nele tem, ó. 400, 500. Vende por 1.950, né? Ó, 600. Não, deixa ali. Vamos pegar os de 350. Ó, esses aqui, ó. Tá? Dá e deixa. Dá e deixa. Tá? Um ou outro você vai vencer e já dispensa. Tem vários de 350. Já caiu um de 700. Vamos pegar? Tentar vender por 1.000 ali, hein? Tá? Peguei só pra mostrar pra vocês aí que eu tenho coragem, tá? Mas o ideal, ó. 900 já tô no lucro, tá? Vamos forçar 1.000 aqui. Tá? O ideal é colocar durante a madrugada, 6 horinhas ali. Tá bom? Não vendeu o Thiago Mendes. Comprou por 650. Ó, 650. Não vendeu. Não quer vender por 800. Quer dispensar logo pra você recuperar suas coins. Só perdendo 2 coins. Deixa eu ver aqui, ó. Joga pro vender rápido, ó. Perde só 2 coins. 648 você vende. Tá? Já falei sobre isso aqui. Beleza? 8.1 comprou. 650 não vendeu. Tem uma carreira aqui. Quer dispensar logo em vez de vender e demorar uma horinha pra vender? Uma hora e meia? Então, ó. Aqui, ó. Você vai perder 2 coins só. 2 míseras coins. Tá? Quem tem milhões como a gente já tem, não é nada. Você já recupera isso numa única carta que você vender de alto nível ali. Beleza? Outra aqui, ó. William José. Mesma coisa. Só que aqui você vai perder uns 46 coins. Deixa eu ver aqui. Ó lá. 656. Comprou por 700. É, isso aqui é bom você já vender por 800. Não vendeu? Vai ficar num prejuízo aí de 40 e poucas coins. É 44 por ali. Tá? É... Média de 40 coins, tá? Não é legal. Não é nunca interessante, se você vai comprar várias cartas, ter um prejuízo. Tá? Sempre vão pensar em ter um lucro. Tá? Nem que seja 10 coins. Ah, não surtiu o efeito. Nossa, desculpa. Eita, danado. Tive que torcer. Desculpa, tá? É... Vamos seguindo aqui. É... Hum... Minha garganta não tá boa ainda. Mas vocês já entenderam, né? Sempre buscando o lucro. Nunca o prejuízo, tá? É... Quem sabe faz ao vivo. Então é isso aí. Dispensa por 800. Se não, é... Chegar naquele efeito que nós estamos procurando, tá? Se tiver algum DME, ele vai aumentar. Tá? Se não tiver, dispensa e vai pra outro trade. Leão, só quis passar esse raciocínio pra vocês aí. Vamos tentar fazer isso. Vou postar hoje mesmo, nessa quarta-feira à noite. Terminando de gravar 9h49, né? 21h49 minutinhos aqui. Pra vocês poderem aí, tanto pegar agora à noite, que tá bom. Vencer no Lance. Principalmente o William José, tá? Ou o Thiago ali. Ou alguma outra que você queira pegar ali, ó. Lance 700 nele, tá? Não mais que isso, ó. Tem bastante, tá? Ó lá. Tenta dar o Lance Virgem, tá? Esse 750 não pega. Tenta, ó. Esse aqui é bom. Vamos dar aqui. Tá, ó. Essas já estão... Eles já estão fazendo o que a gente tá, né? Ó lá. Já estão pegando. Beleza? Dá pra gente pegar bastante aqui, ó. Opa. Isso. Já dá pra gente pegar bastante carta aqui, ó. Legal? Show de bola. Tem várias aqui, ó. Várias mesmo, tá? Certinho? Dá pra vocês tentarem fazer isso aí. Deu um... Acabou travando aqui, pessoal. Mas eu acho que vocês já pegaram o raciocínio, né? Bom. Vídeo passado pra vocês. Espero que vocês possam lucrar aí com mais esse vídeo, tá? Desculpa a qualidade. Acho que ficou ruim agora no final. Não sei o que aconteceu aqui. É alguma coisa... Algum espírito, hein? Pessoal, falo. Um abraço, hein? Tchau. É isso aí. Uma pausa rápida no vídeo pra te convidar. Lógico. Você que tá gostando do vídeo, deixe seu like. Olha só. Confira. Vê se você já deixou um like. Se não, clique. É rápido, fácil e gratuito. Like no vídeo. Outra coisa. Você que é novo, tá gostando, você não vai perder esse canal por nada desse mundo, né? Então, já clique em inscrever-se. Aqui embaixo é gratuito. Assim como todo o nosso conteúdo pra você. 100% gratuito. E você que gosta muito do canal, quer deixar uns comentários? Deixe em baixo algum comentário que os melhores vão aparecer nos próximos vídeos. Falou! E você que gosta muito do canal? E você que gosta muito do canal?